Fala, torcedor vascaíno! Primeiramente, saudações vascaínas e lembrando a vocês que aqui é Vasco e viemos parabenizar o torcedor vascaíno, que está sempre enganjado em boas ações. Essa torcida do Vasco que está sempre acompanhando o clube e não mostrando que o Vasco é somente um clube de futebol, mas o Vasco é sim uma família, uma família que está sempre unido em boas causas. E agora a torcida do Vasco teve a união todinha da torcida para ajudar os prejudicados com a chuva. O pessoal da barreira do Vasco que foi prejudicado com a chuva e o Vasco com seus torcedores fizeram uma vaquinha que deu 17 mil reais. É, rapaziada, em poucas horas essa vaquinha se tornou em 17 mil reais, que também esse dinheiro se tornou em 3 meladas de alimentos que foram aí postos em cesta básica para ser dada aí na comunidade da barreira do Vasco, comunidade vizinha do estádio de São Januário. Parabéns à torcida do Vasco, mostrando mais uma vez que o Vasco é uma família. E falando sobre torcida, a gente também não pode esquecer da Vasco Nova, a torcida mais bela da região dos Lagos. E você que mora aqui na região dos Lagos, em Cabo Frio, ou São Pedro da Aldeia, Iguaba, Araruama, e tem esse desejo de assistir o seu time jogar o Vasco da Gama, não perca essa oportunidade. O Vasco Nova tem feito caravanas aí para estar assistindo o Vasco jogar. Inclusive, na quinta-feira, vai estar saindo mais uma caravana da Vasco Nova, sentido ao Maracanã, para assistir Vasco e Botafogo. Se você estiver interessado, vamos deixar o número de contato, para que você possa estar entrando em contato com um dos representantes e garantindo a sua vaga. Tamo junto, mais uma vez, lembrando a vocês que aqui, aqui é Vasco.